Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O especial era tocar na noite, fazer cover e tal, né? A gente teve muito cuidado de fazer músicas que fossem duradouras, as letras. Eu, sinceramente, não esperava que fosse tanto. O cara mais jovem não tem nem tanta noção do que é o tempo. Então eu achava, se durasse cinco anos, seria um puta tempo. E já estamos a quase 35. E o povo dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós achamos de tudo, nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mas tem um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado Tudo é sua laia Tudo pode dar raia Sai da tocaia Pula na baia Agora Nós vamos ir lá de sua praia Tudo é sua laia Tudo pode dar raia Sai da tocaia Luta! 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 Luta!